Polícia Civil em Ação, Delegado de Polícia, doutor Edjalmo Nogueira, frente sempre a polícia na rua, ouvindo, fazendo todo o levantamento e a resposta sendo dada. Está aqui o Delegado, o Jorginho, o tormento da sociedade, das comunidades e a parceria, Delegado, que deu certo. Polícia e comunidade, o apoio da comunidade vem dando certo e agora o Jorginho está à disposição da Justiça. É, exatamente. Esse cidadão já tem cometido alguns crimes na zona rural, inclusive aqui mesmo na zona urbana. Por coincidência, ontem, antes da prisão dele, duas vítimas vieram registrar a ocorrência, sendo que uma das vítimas era a própria mãe dele, onde ele teria subtraído um carneiro e teria vendido, salvo engano, pelo valor de R$ 90. Então, esse cidadão também teria dado um golpe aqui em um estabelecimento comercial há pouco tempo, onde ele teria consumido bebida alcoólica, teria comprado alimentos e, na hora de pagar, disse que não tinha dinheiro. Ou seja, esse cidadão está causando muito transtorno à população. Ontem, ele teria sido surpreendido dentro de uma residência, no turno da noite, e sendo abordado pelos moradores dessa residência, ele foi amarrado e a polícia foi acionada para ir buscá-lo. Ele encontra-se atualmente aqui preso, vai ser feito o procedimento de tentativa de furto, porque, segundo a vítima, ele estava tentando furtar a sua residência. E o que só mostra que é a conduta que ele vem praticando reiteradamente. Como falei há pouco, furtou a mãe, furtou, acusado de furtar um motosserra, acusado também de dar golpe em estabelecimento comercial aqui no município de Alenquer. E só que, desta vez, ele será indiciado por uma tentativa de furto, onde ele adentrou na residência no turno da noite. Agora, delegado, ele ainda há pouco confessou para a gente que, no final da última semana, ele estava a vida da motocicleta, quando ele avistou a polícia, ele jogou a motocicleta e entrou no mato. Falou que corre mais do que um papalégua. E a gente vê que ele é um cara mago, franzino, né? E a conduta, doutor, da comunidade? A gente vê que o Jorge não tem nenhum ferimento, ela só fez amarrar e aguardou a chegada da autoridade. A comunidade só fez amarrar, então ela não usou de violência, é dessa forma que tem que ser. É, sem dúvida alguma. A vítima, mesmo naquele ímpeto, pô, estou sendo maculado em meu patrimônio, agiu com muita propriedade, muita seriedade e também zelou pela integridade física do acusado. Agiu da forma correta. A vítima fez a abordagem, ele estava lá, foi surpreendido e no momento que ele foi surpreendido, obviamente que a vítima não estava sozinha, então não deu sequer tempo dele reagir. Após ser surpreendido e ser imobilizado, eles acionaram a polícia e a polícia se deslocou até a comunidade, conduzindo o acusado para a delegacia de polícia para as providências legais. Fez, assim, o papel da comunidade foi excelente. Não extrapolou em seu direito, não agrediu o acusado, então isso é bastante louvável. E agora ele vai responder conforme determina a lei. Agora, delegado, já isso aqui, o exemplo, na verdade, é a resposta que a polícia, tanto civil quanto a militar, o apoio da comunidade, dá para quem quer aprontar. Ninguém está acima da lei. Se aprontou hoje ou amanhã ou depois, uma hora a casa cai. Sem dúvida, e foi o que aconteceu com o Jorginho. Como eu falei, o procedimento onde ele teria dado o golpe aqui no estabelecimento comercial, teria ingerido bebida alcoólica, teria comprado comida, foi feito um procedimento contra ele, só que era, como foi um procedimento mais simples, que era um TCO, após a lavratura do TCO, ele foi posto em liberdade. E logo após sair da delegacia, começaram a vir outras denúncias em relação a esta pessoa. Consta que nos repassaram que ele é viciado, e por conta desse vício, ele acaba cometendo delitos contra o patrimônio. E desta vez, ele está preso por uma tentativa de furto. Tá certo. Muito obrigado, delegado de polícia, que não brinque serviço, doutor Djalma Nogueira. E agora, o Jorginho vai ficar à disposição da justiça, e possivelmente, assim que as vítimas for chegando, e você, inclusive, doutor, quem for, na verdade, vítima do Jorginho, e quiser retornar aqui na delegacia, o senhor está à disposição. Exatamente. Agora, ele voluntariamente deu a sua versão, concedeu a entrevista. Então, você que reconhece o Jorginho como o autor de algum crime, nos procure, será feita a sua oitiva e procedimento em desfavor do Jorginho. Estamos aqui à disposição, e é uma boa oportunidade para as vítimas comparecerem na unidade policial. Tá certo. Muito obrigado, delegado. Conectados, deixando você de casa bem informado. Balança, Moisés, balança, que o negócio não está fácil. Como é esse balançado aí? É o treme agora, é o treme-treme de Belém do Pará, deixando você de casa bem informado. É o treme-treme do Pará.